Fala pessoal, beleza? Galera, é o seguinte, estou aqui no aeroporto, vocês podem ver, está bem vazio, quem viajou, viajou, carnaval, quem não viajou, não viaja mais E eu vim aqui para buscar uns documentos da minha aeronave Estou indo para a Siqueira hoje, o meu amigo Walter vai passar por aqui, ele está em uma cidade próxima aqui, vai passar por aqui para ir para a Siqueira Aí eu vou pegar carona com ele, como faz dias que eu não vou para lá para poder acionar o avião, fazer um vouzinho lá Porque a marca, como eu falei, sempre tem que ser acionada, sempre tem que fazer um vouzinho Para sempre estar em funcionamento, não deixar parada, então eu vou para lá e aí como tem os documentos que ficaram aqui Eu vou levar para lá para deixar junto com a aeronave, porque como vocês sabem, ela está à venda E aí eu vou ter que levar, vou levar e deixar junto com ela esses documentos Eu vou mostrar para vocês esses documentos, um documento muito antigo Galera, esses são os documentos que apareceram no DVM Eu nem sabia desse documento, acabei conseguindo aqui com um dono de uma oficina aqui E falar para vocês, eu fico feliz, sempre buscando alguns históricos da aeronave E agora temos todo o histórico da aeronave, sabemos as procedências todas E agora já estamos na estrada Pegamos carona com o Vardão E vamos que vamos Vou ver o bichinho Chegamos Chegamos, a sequeira, a cambo veia, a birutona tá cheia, o tempo tá meio estranho, chove não molha, agora bora dar uma olhada no Curisquinho, é, só que não vai dar pra fazer o voo hoje, tá bastante vento, não dá pra ver a nuvem se mexendo bastante, tá bem estranho tem uma camada acima, tem uma camada embaixo, aqui tá bem feio ali também, misericórdia vamos só matar a saudade do bichinho, top, ei saudade, ei saudade bichinho, eita que coisa boa, ai cocaí aqui, pega os documentos lá atrás lá, já coloca dentro dele, é galera, uma nostalgia quando eu vejo que o bichinho, amanhã vamos ter que botar ele pra voar ó, de ação também, empurrado também, tem que lavar ele ó, ó, meu de ação, ei bichinho, ei arrozinho, nossa gente, gostando desse bichinho arrozinho ali ó, caçadores, mas obrigado Curisquinho, você fez, sou totalmente grato, olha esse aviãozinho aqui, aí galera, do mesmo jeitinho que eu deixei, e tá aqui, aí ó, as coisinhas dele ae, e aí Doc Rogers, cuidando do nosso bichinho, amanhã eu vou levar o Doc Rogers embora, ae, tudo, tudo no jeito bichinho aqui, meu fone desligado, né galera, você tá vendo o bichinho? esse bichinho foi bom, me ajudou um monte, saudade do bichinho, ó, só de sentir o cheirinho dele, amanhã, hoje já não dá pra voar tá visto o bichinho, matado a saudade, amanhã, não posso esquecer de, de pegar meu patinho, meu copiloto, não dá pra ir embora e deixar o copiloto aqui, Deus o livre, meu copiloto vai ter que me ajudar bastante, agora, lavar outra máquina lá, mas é aí galera, as vezes vocês estão chegando no canal agora, não sabiam que nós temos esse avião olha, tá bem empoeirado, ó aqui ó misericórdia será que dá um banho nele também ó, vou mostrar pra vocês galera como é que tá o tempo aqui nossa vida, ó o vendaval ó, já tá chuva aqui ó já chegamos, aí o Walter deixou mais na casa do meu pai aí já viemos pra cá só pra deixar uns documentos mas é isso galera, vim aqui pra Siqueira não posso deixar de dar uma olhada no bichinho é, até eu ia acionar ele a gente ia fazer um voozinho mas devido ao tempo como vocês estão vendo tá bem ruim então quem sabe amanhã cedo nós vem aqui se amanhã tiver bom tempo aí nós fazemos um voozinho quero agradecer ao Walter pela carona ter trazido nós até aqui ele tava passando por lá, trouxe a gente mas vocês viram hoje não dá pra fazer o voozinho mas amanhã, se Deus quiser, vai dar certo aí vou fazer um videozinho pra vocês aí eu sou totalmente grato a esse aviãozinho eu acho que quando como vocês sabem tá à venda quando nós vender ele eu vou sentir muita falta porque eu me apego demais quando nós vender um RV10 eu lembro bem aqui eu fiz o treinamento no piloto que pegou pra voar o RV quando ele saiu daqui pra ir embora eu soltei ele solo daí eles saíram daqui pra ir embora pra Bahia aí veio as lágrimas ao rosto aí porque a gente pega amor ao brinquedinho porque assim galera eu sempre penso quando será que a gente pode ter uma outra oportunidade de ter uma máquina né graças a Deus essa é a nossa segunda máquina homologada homologada digamos assim porque o primeiro foi o RV10 não é homologado mas eu digo assim é uma máquina boa pra gente brincar a gente teve ultraleve eu acho que todos os ultraleves eu senti muita falta eu senti muito quando nós acabamos vendendo e esse curisquinho não vai ser diferente porque ele querendo ou não foi um ponta foi um pontapé aqui no meu canal foi uma ajuda e que me ajudou a alavancar foi aonde conheci os meninos lá conheci o Renato é fizemos o vídeo com eles mas fazer o que galera hoje eu vim aqui nossa deu um sentimento assim de quando será que que não sei a gente não sabe o dia de amanhã Deus sabe de tudo claro que eu agradeço a Deus por tudo que está acontecendo na minha vida então eu vim aqui hoje meio que pra ver ele matar a saudade dele amanhã se Deus quiser vai sair vouzinho eu vou postar pra vocês aí beleza pessoal mas é isso se você não é inscrito se inscreva no canal ativa as notificações deixa seu like no vídeo fiquem com Deus abraço tchau